Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4, o ano é 1429, estamos no Cerco de Oleãs, na Guerra dos Cem Anos, e a menina Joana do Arco aí resolveu dar as caras, né, na metade da campanha mais ou menos, vamos ver o que ela vai aprontar aí, né, vamos lá. Cercada por redutos ingleses e com sua última linha de defesa sob ataque, a cidade de Oleã ficou ainda mais desesperada. No momento mais terrível da França, a jovem Joana d'Arc, de apenas 17 anos, chegou com o exército do rei para libertar uma cidade e impedir a queda da nação. 17 anos, não sei quem é pior, se é o rei ou se é a louca da Joana d'Arc? Vamos fazer villager aqui, tem villager, aonde eu mando eles? Tem ouro aqui, vai por ouro. Mais ouro. Isso. Comida, pedra, quadro... Ah, eu estou me atacando. Estou me atacando em dois lugares. Arqueiros estão dando conta ali em cima, eles não conseguem alcançar. Faz mais villager. Preciso de gente na madeira. Fazer mais um campo de madeira aqui. Mas gente, essa madeira aqui eu quero fazer o... Dá pra fazer o talcente, dá pra fazer o outro, não dá pra evoluir de era. Ok. Não. Ah, então vocês gostam de ficar emboladinho, né? Tá bom, então vocês sabem o que eu vou fazer, né? Os ingleses tinham capturado a Fortaleza Vital, conhecida como Leto Helle, na margem sul do Loire. Leto Helle. O destino de Orléans dependia de seu acesso a provisões. A captura de Leto Helle seria a chave para libertar a cidade. Tem mais gente na pedra. Advertência dos mundos. Advertência dos mundos. Mais gente na pedra. Destruir. É... Defenda Orléans, destrua a torre de homenagem e Leto Helle. Aqui. Tá. Tem objetivo, então. Meter arma de cerco aqui, mano. Meter mangonela aqui até umas horas. Agora os caras tudo emboladinho, quenta um de ouro cada uma. Preciso pensar bem nisso aqui, hein? O que que eu posso fazer de pesquisa? Tem um arsenal que eu posso fazer pesquisas de armadura e ataque longo alcance e aqui eu posso fazer armadura contra corpo a corpo a cavalaria e aumentar a velocidade de produção de tropa. Essa aqui é interessante fazer, mas não sei se é interessante fazer agora. Beleza, já posso fazer o primeiro Town Center. É preciso, Manance. Ganho. É preciso. É preciso. Não. Não. Faz aqui. Ataque recua. Preciso de... Preciso de proteção, mano. O cavalo subiu na torre? Não, não falei para fazer isso. Eles vão voltar para fazer outra arma de cerco. O que eu faço aqui? Mangonela, já manda para cá. Ok, ok. Eu preciso de mais ouro. Está embaçado o ouro. 8, 8, 3, 7 na pedra. Beleza. Pega a pedra aí. Se a gente limpasse essas árvores, eu podia pôr uma torre de homenagem aqui. Ataca esse cara aqui e volta. Nossa, está só o Porsche A1. Repara aqui, mano. Ataca e volta. Opa! Já começou as mangonelasadas. Repara a vida aí. Boa! Ah, não. Estão batendo lá embaixo também. Não mandei você ir lá fora, não. Retorna. Mais uma mangonela. Villager. Villager, 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 villager. Já está tudo em villager. Agora é só madeira e ouro. 1.080 já. De comida. Sofrendo sob o cerco inglês durante meses, Orléans solicitou provisões cruciais, mas as patrulhas inglesas ameaçavam a chegada de pedido à cidade. Se Orléans tinha a esperança de receber provisões, os franceses teriam de limpar o caminho dos saqueadores ingleses. Ok, segurei aqui. Só que está queimando o muro. Não posso tirar vocês daí. Repara o muro, pelo amor de Deus. Vai cair o muro. Manuel. Chamaram o Manuel aí. Villager. Conseguiram chegar a tempo. Villager, villager. Eu tenho que boomar minha economia. É isso que eu quero. Nice. Aí eu pego as mangonelas e deixo elas aqui. Em posição de ataque. Droga, os caras voltaram. Vai e volta. E aí eu pego esses blinders aqui. Faço o quê com eles? Depois que eles terminarem de consertar isso aí, constroem uma torre já aqui. Ou aqui. Caramba, deu um objetivo fracassado. Alguma coisa aqui. Não deu tempo de eu ver. Não mandei você vir para cá não, viu? O que aconteceu aqui? Ah não, eu estou batendo lá também. Socorro. Vai e volta. Boa. Finaliza esse aqui. Depois finaliza esse aqui. Vocês de villager estão consertando o muro. Eu tenho que boomar, mano. Tenho que fazer população. Podia até fazer o Town Center. Mas eu acho que já não é mais necessário, não. Seria muito. Angonel. Vou pegar esses arqueiros tudo parado aqui. Vou colocar isso tudo no... Assim. Colocar tudo no CT1 aqui. Eles vão voltar aqui, né? Eles vão voltar aqui, né? Beleza. Mais mangonela. Podia fazer mais um pouco de... O que eu vou começar a precisar agora? Além de madeira. Fazer a pesquisa do... Não dá. Precisa de mais duro. Ah não, mano. Aqui, ó. Cavalaria. Mais uma mangonela. O villager pararam. Fiu. Ai, vai quebrar. Droga! Mano, o spring game arregaçou minhas mangonelas. Olha isso. Ah, não, mano. Perdi dinheiro pra cacete agora. Pô, esses villager aqui não te contavam, mano. Perdi todas as mangonelas. Vai mais. Vai, villager. É... eu preciso de começar a colocar... Ai, meu Deus, não para de me atacar, mano. Cadê a cavalaria? Ok. Precisa de mais gente na pedra, né? Dá pra botar a doge aqui? Não, não tenho ainda material suficiente. Passaram? Ao observar outro comboio de provisões se aproximar da cidade, os saqueadores ingleses assumiram suas posições na estrada. Os franceses precisavam eliminar o destacamento inimigo se quisessem receber as provisões. Ah, acho que é ouro. É ouro. É ouro. Proteger essas mangonelas como se fosse minha vida. É muito caro pra perder assim, do jeito que eu perdi ali agora. Pô, sacanagem. Ok. Vamos lá, vamos. Advertência para o mundo. Advertência para o mundo. Entendi agora o que eles falam. Aí, ó. Olha como eles vêm, na cara de pau. Eu acharam de salvar o jogo? Ok, vamos lá. É... Cê repara o muro. Não, não deixa ele voltar não, senão ele faz outro. Putz, é um monte de jinete lá, mano. Ok, vamos lá, vamos fazer mais. Quanto der para fazer, a gente faz. Nossa, soltando. Eu já tenho dividido isso aqui, né? Nossa senhora. Tem quantos na madeira? 28 e 8 na cuba. Então tá na hora de botar para fazer comida esses aqui, né? Melhorar a pegada de comida? Tá de sacanagem que vocês não viram isso aqui, mano. Será que dá para reparar o muro? Não dá. Calaria. 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 Chega de villager, né? Chega de villager. Ajuda aqui. Tem 18 paradas aqui só. Só de 2. Vocês estão ligados que eu vou fazer tropa até umas horas aqui, né? Deixa só eu... Cadê um deles que vão atacar? Aqui de novo. Tá, será que eu consigo? Não dá para colocar a torre de homenagem aqui quando esse cara não derrubar isso aqui. Mano, eu tenho uma raiva da IA desse jogo que tá me dando nos nervos já, mano. Segundo o nosso comandamento. Aparece! Mano! Mano! Nossa, tá limpo. Aí foi bonito. Não deixa não, mano. Não deixa construir, não. Mano, não consigo. Eu não estava conseguindo selecionar. Mano, esses meus villager, eles estão de sacanagem. Eles estão de bobeira na favela. Trim 24 parado. Só. Olha o tanto de arqueiro parado aqui. Não deixa não, mano. Não deixa não. Boa! Consigo pôr uma torre aqui agora, será? Pior que eu não consigo. Tem que tirar isso aqui, eu acho. Ok. Ok, ninguém chegando por aqui. 4K de comida. Tá na hora de começar a fazer tropa. Ah, e pegaram lá. Tem que fazer piqueiro. Droga. Ok. E você repara aqui e você faz barraca. Vai, ajuda. Agora vai começar a pipocar a tropa aqui, hein, mano. Instalação de Springway. Eu vou fazer. Ah, tem um bagulho ali atrás. Mas eu acho que eu alcanço eles, mas eles não me alcançam enquanto o muro estiver aí. Seu cadáqui, ó. Seu cadáqui, ó. Repara aqui e depois pega a madeira. Vocês descem pra cá pra ajudar. Eles vão voltar. Acho que acabou o olho, né? Acabou. Ok, então aqui já não preciso mais. Nem aqui. Então agora... Não preciso de mais comida, preciso de mais madeira. Vamos lá, vamos começar. Beleza? Casas. Eu tenho o bônusinho ali dos franceses, mas eu tô cagando pra esse bônus, né? Negativo, já que vocês pensam que vocês vão. Não sei, sim. Eu posso fazer aquela pesquisa? Não, não tem o ouro. Tá, vamos lá. Ah, mano, é aqui, ó. Por que vocês estão indo lá atrás? Eles estão vindo com um monte de spring games, estão safadas, estão sacanas. Eles aprenderam a lidar com as mangonelas. Meu Deus, quanto o villager parado. Eu acho que 13 mangonelas, acho que dá pra brincar, né? Já, né? 13 mangonelas, a gente já começa a entrar já no clima. Tem mercado? Mercado aqui. Ok, vamos vender comida. Comida é infinita, né? Beleza? Vou fazer algumas pesquisas aqui agora de tropa. Arqueiro. Você. Ok, beleza. Tem tropa aqui. Não, peguei os villager tutu. Você, você e você. Só pra 10, só pra 10. Nem vinha com vocês aqui, não. Beleza? Meu Deus do céu, quanto o villager parado. Faz um portão aqui. Começar a entrar pra cá. Então, eu cliquei no villager e eu tô tentando fazer fazenda. Aí. Ok. Ah, vocês vão vir pelo muro? Derrubaram meu muro. Eu não tô de sacanagem mesmo, viu, mano? Essa é a hora de salvar o jogo? Acabou a pedra? Acabou a pedra? Vou tirar isso aqui daqui, que já tá me atrapalhando. Tem alguma coisa aqui? Não. Só tô preparado ali. Beleza. Aí, nice. Tô com medo aqui, ó. Começar a pegar essa madeira aqui. E os caras me atacar aqui. Então, eu fiz a pesquisa. Tropa. Agora pro lado de cá. Ah, vocês vão vir. Vocês vão vir. Ih, 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 ih. Tem mais. Vem, só vem. Nossa, que delícia. Amigo, vocês tão brincando com o cara errado. Dá pra fazer mais pesquisas, né? Vamos lá, então. Pesquisa de defesa. Não, não. Cancela. Pesquisa de fazer militar mais rápido. Só continuando, só vando. Doze villager parado. Tem que preparar aqui agora. Mercado. Vende comida. Vende madeira. Não, tô comprando. Não tem o botão pra vender de uma vez. Sacanagem, né? Deixa eu selecionar todos os villager parados. E mandar lá pra madeira. Ó, o comboio tá vindo lá. Vamos lá, vamos segurar esse ataque agora. É só jinete. Vou mediar arma agora. Acho que minha população vai estourar, hein? Essa quantidade de ouro aí eu fiz só pra... Era jinete mesmo. Quantos villager eu tenho? 72. Podia fazer um pouco mais. Mandar pra cá. Os franceses eliminaram os saqueadores ingleses, garantindo ao comboio de provisões uma passagem segura para a cidade. Toda vez que as provisões se aproximavam de Orléans, os saqueadores ingleses voltavam para vigiar a estrada, na esperança de saquear os produtos franceses. Entendi. Tinha villager meio parado dentro do call center. Começou a fazer o mês de arma. Eles pegam eles aqui, né? Então vou travar aqui, ó. Ou eu poderia... Nossa, limpo. Eu acho que eu limpo. Entendi. Tá, vai ajudar lá. Boa, vocês foram sacando aí, hein? Aí vocês foram sacando. Não, meus villagers, se esconde, se esconde. O comboio de provisões chegou à cidade, fornecendo ao exército francês o ouro tão necessário. Ok, o pedido opcional dessa vez foi concluído. Nossa, mas matou o villager demais aqui agora. Você tá maluco? Ok, limpei em volta tudo, né? Mete o homem de arma aí. E vamos começar a ir nessa direção aqui. Eu posso ir por um dos dois lados, ó. Nossa, muita madeira. Vem de madeira até umas horas. Eu vou fazer as pesquisas ali de cerco. Tem umas pesquisas aqui de cerco. Cadê? Onde que é? Vou fazer essa aqui. De defesa. Ó, a velocidade do cerco. Nice. Vamos... Vem pra cá e faz mais dois. Só pra defender aqui dentro aqui. Você vem pra cá. E vocês... Vem pra cá. Ok. Vamos só na manhinha agora. O que eu posso fazer de defesa aqui? Defesa de flecha. Vamos fazer. Vamos fazer. Onde é que eles vão atacar? Oxe, você ficou sozinho aí? Põe de arma. Fiqueiro. Sacana, hein? Sacanagem. Aqui, minha filha. Você não tá vendo não? Ataca aí, pô. Aê. E você? Aê. Objetivo. Proteja o comboio de provisões. Mas... Eu nem vi quanto de ouro que ele deu. Proteja o comboio. Vamos lá. Tentaram... Ah, eles vêm por aqui, ó. Agora eu vi eles passando. Aí vocês se lascaram, mano. Vocês vieram pelo caminho errado. Olha lá. Peguei eles passando, ó. É daqui que eles vêm, ó. Tem que fazer assim, ó. Põe pra tacar a linha reta pra frente com as mangonelas. E usa as tropas pra puxar os caras. Assim, ó. Retorna. É isso aí, ó. Easy. Um villager parado. Beleza. Vocês ficarem só esperando. Ah, isso aqui é o macete, galera, ó. Tem mais? Tá vindo outro ataque lá. Já tô vendo, ó. Olha, os caras, que maldade. O exército francês incendiou o forte leste inglês. Que maldito. Pegaram ainda duas caravanas. Outro comboio comercial chegou a Orléans com mais ouro para fortalecer o exército. Outro comboio. O que que tem aqui pra trás? Não, não vou ir no objetivo, vai. Não vou ficar pirulitando, não. Eles seguram de boa. Termes de arma. Não quero. Só pôr com tropa lixo que dá bom. Ai, ai, ai. Socorro, quase. Meu Deus do céu. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar alguns villager. Pô, não destruíram isso aqui ainda, mano? Vou levar uma quirela de villager? Oh, sim. Os lores levantam no salário. A gente manda. A gente manda. A gente manda. A gente manda. Chef Games, entra em seu lugar. Ficou preso ali, mas tá bom. Vocês ficam aqui pra defesa. Mas sabe o que que está levando esses villager? Vamos construir aqui. Alguns campos aqui de... De cerco. O jogo podia não carregar agora, né? Nossa, mas foi uma limpa aqui, meu amigo. Tá chegando lá os caras. Já vi. Eles são filha da mãe. Eles sempre vêm pelo lado onde eu... Eles são meus ataques que estão ficando mais fracos. Estourados de população. É... Por quê? Porque tá tudo aqui, ó. Esses daqui são as tropas que vão ficar aqui pra limpar. O último obstáculo para Leto Hell caindo em ruínas. Ok. Vamos lá. Mercado. É... Vende comida. Ai, vende tudo. Ah... Meu dedo tá doendo. 2k de comida, tá bom. Por que que você fez isso, Marcelo? O que a gente vai fazer? Mais Mangonela aqui. Não é brabo. Mangonela não é muito bom pra... Ih, os caras tão vindo lá, hein? Eu acho que vão pegar. Eu acho que não vai dar tempo de chegar lá pra defender. Não vai dar tempo. Eles vão pegar. Ah, não consigo voltar. Ok. Bora pra maldade? População travada. Tem o que fazer. Fazer o seguinte, ó. Já vou botar em ataque aqui nesse muro aqui. Não, no muro não. Se eu pôr no muro é burrice. Eles não vão parar. Põe no chão. Porque aí se aparecer inimigo, eles param. Assim, ó. Meu Deus do céu, mano. Olha essas Mangonela nesse jogo, velho. Não tem condições nenhuma. De novo, mesma coisa. Foi em posição de ataque. No chão. Aqui, pode ser. Outro comboio comercial chegou a Orléans com mais ouro para fortalecer o exército. Ah, não veio a cavalaria porque eu... Ah, tá. Eu acabei com os caras lá, pô. Ok. Cadê minhas Mangonelas daqui? Fazer mais Mangonelas aqui. Sério? Paredinha de madeira? Ali já era. Aqui já era. E aqui? Aqui já era também. Leto Helly era a chave para o Cerco Inglês de Orléans, bloqueando a principal rota de polícia. Olha, olha, olha que maldade. Se Joana Dark conseguisse capturá-la, Orléans finalmente seria liberdade. Ah, cavalaria. Ah, cavalaria. Será que dá? Eu vou ter que fazer mais tropa. Melhor fazer, né? Aí, boa. Estou atacando. Já vou ir para frente já? Que aí todas atacam. Assim, ó. Mexeu com o francês errado, rapaz. O exército do rei expulsou o inimigo da França do forte de Lê-Turrel. Com a estrada principal para a cidade novamente em mãos francesas, os ingleses abandonaram o longo cerco à Orléans. Celebrando uma vitória importante à frente do exército francês, Joana Dark seria lembrada para sempre como a dama de Orléans. Joana Dark libertou o Leão e fez o exército inglês bater em retirada. Mas quando os ingleses recuaram, se tornaram um obstáculo para o Delfim Carlos. Ele precisava de um caminho livre de Chinô a Haas, onde seria coroado o reino. Perto da cidade de Patei, os ingleses procuraram se reagrupar. Mas Joana Dark e seu exército francês se aproximaram. Batalha de Patei, 1429. Ok. É... No começo foi meio chato, porque os caras ficaram atacando o tempo todo, mas não foi difícil, não. Depois que as mangonelas começaram a pipocar, meu amigo, não tem quem segura. É uma limpeza de exército, mano, que dá até dó, velho. Dá até dó. Finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON